Essa família, atenção e grita pra cima, certo? De deixar fora o salto daquela Mão pra cima geral, mão pra cima geral, por favor aí, ó Quem botar a mão pra cima vai achar queiro na volta, bota fé Bota fé, tem que ter fé, mano Vem, vem, vem Pode, eu gosto desse aqui Isso é batalha do nome, é mão formação de gangue A plateia tem o quê? Sangue! Batalha do nome, é uma formação de gangue É a plateia que eu quero Sangue! Um! Uou, uou, uou Batalha do nome, é mão dono, deixa que eu mato Você não entendeu, agora eu te decape Não vou passar tão rápido, que você não vai entender Nem pergonha, passa face Tão contando esse fraco, você não consegue Por isso que esse é o conceito Se a resposta é batalha do nome, jogar pro V13 El 135 be vindou no peito Tipo esse beat, se ele entendeu mano sabe que cê não faz hit Independente do longa se cê tiver vix, pode saber que eu domino essa city Então calma, calma que eu vivo, calma, você não consegue mano, cê é um moleque Você acha que cê é bravo, por isso que agora você não faz rap Tá achando que cê é bravo, por isso agora mano cê tá louco Você tá achando que é bravo, tá morto, terminei de colocar no meu bolso esse beat Meu cara mano repara, por isso que agora você se puteu Eu tenho a trancinha, cê não consegue, não tem um molho melhor do que o meu Pô mano, você falou que vai fazer um passo a passo, infelizmente mano, pra ter esse cabaço Mas você calma aí, você fica no fase, passo a passo de como perder aqui na primeira fase Então eu mando calma aí, eu mato esse MC, e já faço meu free Mas você calma aí, eu faço poesia, você faz a dancinha, quem não sabe rima faz coreografia Então eu não vou te matar, eu tô de brincadeira, cê tá me improvisando Calma aí, seu vacilão, só porque ganhou uma patada, já tá achando que é um posão Você já calma aí, eu vim parar de bater, infelizmente mano responde no RAB Mas você mano, cê tá ligado na parada, 45 mais 45, 90 segundos tomando porrada Mano, já é pra voltar, sabe que agora você tá no chão, infelizmente você tá ligado Tá aí embaixo o seu vacilão, você não tem nível, não é incrível, tá ligado que é incompatível Na batalha não é contra o MC nem oponente, cê tá invisível Você tá ligado mano, que eu tô rimando verdade, ei, ei Tipo real hipertensão, você tá com a capa da invisibilidade Tá ligado meu parceiro, você não é herói Na batalha mano, vai sair gritando de novo, você é droga o mal foi, pô Você não pega o que eu faço, você tá ligado que eu faço minha poesia Na batalha você não tem rima, tenta me ganhar com sua magia, pô Você é muito fraco, eu vim pra te bater, última rima, já acabei com esse otário E você não vai responder o que eu vou dizer Vem gerar na vibe, na humildade vem Quem não tem rima dança e quem tem dançar também Porque a vida é uma música ou uma dança, eu danço quando te convém Você não me entendeu, vou te explicar Aqui é uma luta e eu danço, V13, Kavimaka Cê não pega visão, então te explico seu fusão Cê achou que cê é bravo, mas você é vacilão Você falou da minha caminhada, meu irmão Falou de quando eu consegui, mas quando cê foi campeão Cê não pegou a visão, agora cê tá louco Se eu não tenho história, eu falo da V13 dos outros Mas se ele entende agora, mano, eu faço há meses Difícil é só o fardo que eu carrego de São 13 Então, relaxa seu fusão, você não me entendeu, então te ensino O que é realmente ser bom E minha rima é certeira De palco dançando ou rimando, essa porra é capoeira É isso É isso, bate palma aí, meu família Boa Que esqueceu o sonho aqui representado, sério Porque de alguma forma é Aí Que final... Só pra lembrar A gente vai pedir grito Três paradas Pra um MC, se você acha que ele levou de 2 a 0, você grita Pro outro MC, se você acha que foi 2 a 0, você grita E a gente vai pedir barulho pro terceiro round Se você acha que deu terceiro round, ficou 1 a 1 Você grita apenas para o terceiro round, certo? Vamos lá Quem finalizou? Foi a minha esquerda, V13 Quem acha que V13 levou de 2 a 0? Faz barulho! Diferentemente quem acha que deu MC Pedro à minha direita, faz barulho! Quem diferentemente acha que deu terceiro, faz barulho! 2 a 0, meu Bruno Pedro